Chegou a hora. TVC é agora. É. É agora que a gente vai saber. Quem vai levar R$ 500,00 pra casa? R$ 500,00 pra casa. Que rufem os tambores. Boa sorte. Monique irá de lata do Jardim Bela Vista. Ela comprou lá na Trilhas da Amazônia. Que delícia! Atenção, Monique. Atenção, Monique. Quem conhece a Monique lá do Jardim Bela Vista. Pode ligar pra ela. Que ela acaba de ganhar R$ 500,00. Olha, Israel. Preciso falar que Trilhas da Amazônia. É um local que eu vou sempre. E eu até postei nos meus stories esses dias. Foi uma galera lá. Porque pensa num picolé gostoso. E não trouxe pra mim? Era final de semana. Já ia ter derretido. Ela pensou um picolé e ganhou R$ 500,00. Ou um sorvete. O sorvete também lá. Monique, terça-feira, ó. Aqui com a gente. Aqui, Monique, retirando R$ 500,00 em dinheiro vivo. Nossa. Não, e o pessoal da Trilha da Amazônia também. Quero que estejam aqui conosco. Traga picolé. Para entregar R$ 500,00 pra Monique. Monique foi a sorteada desta sexta-feira. Parabéns, Monique. R$ 500,00. R$ 500,00. Show de bola? Show de bola. Show de bola. Tchau, tchau.